Para o Hospital Dona Helena é um momento histórico. Podemos estar concretizando hoje a realização de um projeto que se iniciou há muito tempo atrás, junto com o planejamento estratégico da nossa instituição. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, é uma honra participar da inauguração aqui do programa do hospital. Acho que vai ser um grande avanço no tratamento cirúrgico em diversas especialidades. Vai trazer benefícios para diversos pacientes da região. Então, para mim, é sempre um prazer participar e ajudar na capacitação de outros cirurgiões. Iniciamos, então, hoje de maneira prática, de maneira cirúrgica, um programa que, na verdade, foi iniciado há vários meses, com treinamento de uma equipe muito grande. Foi realizado o tratamento do câncer de próstata, uma cirurgia chamada Prostatectomia Radical. Nós chamamos de laparoscópica, mas assistida pelo robô. É um paciente jovem e que, certamente, vai se beneficiar muito desse tratamento, que permite uma redução muito significativa das complicações mais temidas dos pacientes, que são uma perda urinária, incontinência e o problema da ereção, a disfunção erétil. Legenda Adriana Zanotto